Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curarê, derroque, vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós, que paz por merecer Fim de semana na quebrada, luxa milhão Se Deus quiser não pega nada E os pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém, essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada, luxa milhão Se Deus quiser não pega nada E os pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa a amanhecer De rolê, curarê, derroque, vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós, que paz por merecer Fim de semana na quebrada E é o rapãozinho que tá botando pra descer Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Hoje eu tô perigo com os amigos Com uma rádio maluqueira e postura Cinturinha ignorante, campo é importante Com muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que anda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro barraco Pra ficar chapada de espanque E é bonzinho, tudo pra ser Tamo junto É pra bater do paredão Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Hoje eu tô perigo com os amigos Com uma rádio maluqueira e postura Cinturinha ignorante, campo é importante Tem muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que anda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura ignorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro barraco Pra fazer muita fumaça de Skype E a bolzinha é cachoeira, tudo pressante Rabo no pinte Volta pra bater do paredão, mais um repertó É baby Acesse no Youtube Multafarra, qualidade e exclusividade Foi acontecer o que? Tudo que eu queria Fiz coisa pra caramba, mas no fundo eu não sabia Eu fui pro banheiro apertar um pra começar a seste E depois um cigarrinho só pra ficar de moreste Na sequência eu fui pra rua com meu whisky Enquanto eu andava topava meu diguidi Chegando na casa do brother, eu era muito doidão Entrei pela cozinha e senti o cheiro bom Moleque, tava no quarto babando O travesseiro disse, acorda moleque Eu já topei o meu primo e logo depois ele acordou Pra continuar a sede, minha mãe não tá em casa então Tá de boré Eu disse, ô, tá de boré Tu tá de boré Depois só muito custo matar um laricão Hot dog e um suqui, isso aqui tá muito bom E agora não tem grana pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom, vai rolar o papapá Te dou minha camiseta, mas compro cigarrinho Depois de um rango desse eu fico na fissura assim E na inessa nós vazamos pra continuar certo Depois de um cigarrinho então Tá de boré Eu disse, ô, tá de boré Eu disse, ô, tá de boré E a pãozinho, meu amigo Bota pra bater no paredão, mas eu apertou Se mexeu, ramal no ventinho Rasinha no paredão E a pãozinho E a pãozinho Acabou Se cuida Ela me falou Não era amor Foi só diversão Não era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex Que regaçou meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou me jogar na farra o paredão E dentro da minha high looks SW4 Enchei de mulher Topar o som do carro E o porta-mala Faz do rum As bebidas Bum, bum, bum Todo mundo Louco Rirando Bitu E dentro da minha high looks SW4 Enchei de mulher Topar o som do carro E o porta-mala Faz do rum As bebidas Bum, bum, bum Todo mundo Louco Rirando Bitu É eu Bitu Acabou Se cuida Ela me falou Não era amor Foi só diversão Era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex E regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou me jogar na farra o paredão E dentro da minha high looks SW4 Enchei de mulher Topar o som do carro E o porta-mala Faz do rum As bebidas Bum, bum Tudo mundo Louco Virando Bitu E dentro da minha high looks SW4 Enchei de mulher Topar o som do carro E o porta-mala Faz do rum Mas bebida Joga o bumbum Todo mundo Louco Virando Bitu É eu Bitu E o japonzinho Roba no bichê Bacan Repertor no Bota pra bater do paredão Mais um repertó Acesse no youtube Mundo da farra Qualidade E exclusividade De pé trilhado Cama redonda Faz o movimento Quatro gelado Fumaça na bomba Fumaça no vento E joga de lado E joga de frente Gemendo baixinho E com amor E com carinho O que você faz Louco Ruki sentando de quarto Vem no chup-chup Babadinho molhado Joga de ladinho E vai movimentando Cara de safada Tu vai encarar Eu te sei Faz o ruki-ruki Sentando de quatro Vem no chup-chup Babadinho molhado Joga de ladinho E vai movimentando Cara de safada Tu vai encarar Vem no japão Vai japãozinho Sim E desfilhado Cama redonda Faz o movimento Quatro gelado Fumaça na bomba Fumaça no vento E joga de lado Rega de frente Gemendo baixinho E com amor E com carinho O que você faz O ruki-ruki Sentando de quarto Vem no chup-chup Babadinho molhado Joga de ladinho E vai movimentando Cara de safada Tu vai encarar Eu te sei Faz o ruki-ruki Sentando de quatro Vem no chup-chup Babadinho molhado Joga de ladinho E vai movimentando Cara de safada Tu vai encarar Regendo japãozinho Falação Sima chão Ramarubit Acei no paredão E o pãozinho Bota pra bater no paredão Mais uma apertão Uma amiga minha Chamou mais duas Elas queriam Fazer loucuras Essa pivezinha Tá do jeito Que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Nananananana Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana Uma amiga minha Chamou mais duas Nananananana Elas queriam Fazer loucuras Nananananana Essa pivezinha Tá do jeito Que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar loucura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Nananananana Hoje tem cama sutra Não quero ir embora Nananananana E vai ter gente de fruta Com massa na varanda Nananananana Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Chapéu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajeado nos que te botão Na de Curu Se elas quer problema Eu quero em Dudu Trajeado nos que te botão Na de Curu Avisa as bebês Que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e roco Eu só bota Bota dentro da quatro É só bota Bota dentro da quatro Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e roco É só bota Bota dentro da quatro É só bota Bota dentro da quatro Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Chapéu na cabeça Cordãozão de ouro Se elas querem problema Eu quero em dublô Trajado no esquete Botão na de curu Se elas querem problema Eu quero em dublô Trajado no esquete Botão na de curu Avisa as bebês Que eu tô pro rolo Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar Botar dentro da quatro É só botar Botar dentro da quatro Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Hoje é só marcar de fivela e rodo É só botar Botar dentro da quatro Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ela sempre tá gostoso Beijando minha boca Jogando de lado Ei, a bonzinha Ei, a bonzinha Ei, a bonzinha Ela é da cidade Tudo é patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Bruto e nem morando Mato do vaqueiro Mas tem um coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito que o raqueiro não combina com o dela não E se ela forrar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela forrar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela forrar da loquinhas O rei do repertório Minha irmã Ramona do beat Ela é da cidade Tudo é patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Bruto e nem morando Mato do vaqueiro Mas tem um coração E se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito que o raqueiro não combina com o dela não E se ela forrar da pegada que o raqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Fala assim para minha vaqueirinha Eu sou o carro do interior Fala minha vaqueirã É na pegada do Japão Acesse no YouTube Muita farra E a verdade E a exclusividade E a exclusividade Olha só Muita farra E a gente chama de meu bem Mais uma da pegada do Japão Repertão novo meu compadre O baileiro lá se arruma, joga a bunda, mexe a bunda e para a bunda e vai sentando sem parar Depois de cinco horas Tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, uai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê O baileiro lá se arruma, joga a bunda, mexe a bunda e para a bunda e vai sentando sem parar Depois de cinco horas, tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, uai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê Olha, ela tá ruim, bora, vai, enrabal, mexe a bunda, mexe a bunda e vai, sentando sem parar Tá balançando o palidão Melhor, bate-boa, e vai, cantando em baró 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 Vota pra bater no palidão, mais um apertão Ela tá com risco em pé, vai, três, um e um no motel Ela tá com risco em pé, vai, três, um e um no motel Eu vou parar meu carro na frente do camarão E rodo pra cachaça até amanhecer Contratei uma empresa de calça de papo Pra levar o bote pra casa Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Doido puteiro me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mirita Doido puteiro me conhece, eu sou o cara Calogou o caminhão pra encher de rabarito Eu peguei fama de rapariguei Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou meitor e já nasci assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter me procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de raparim Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de raparim E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som mesa cheia de raparim Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som mesa cheia de raparim E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som mesa cheia de raparim E se quiser saber pra onde tem putaria Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som mesa cheia de raparim E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som mesa cheia de raparim E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou pagaceiro raiz, qualquer lugar, lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Pra onde tem putaria, verão de viradia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Bebê, tu sabe que os playboy não sabem fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bando e dão da roça O rei de o bota-bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bebê, tu sabe que os playboy não sabe fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O reino bota a bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada Foda, é dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bota o babacão do paredão, mais um repertó Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Eu sou cafajeste Do jeito que você pediu Rabo no bicho Exclusive É que eu não sei falar de amor Acho que já percebeu Domingo é pá e puf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta dos malotes Eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai no freio E sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libida mais de mil Sou cafajeste mesmo Como você me pediu Safado na cama Com a libida mais de mil Eu sou cafajeste mesmo Como você me pediu 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 É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta do malote, eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai do treio E sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libido há mais de mil Sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado, na cama, com a libido há mais de mil E a fãzinha do cachor de um bebê E a mãozinha, caprão, capinha Resolved de meta, a gente segue Por agora pode que consegue calabá E a fãzinha do cachor de um bebê Quando vai bater no paredão, mais um apertão Desse mexendo, ramar no bichão Se é loucá, caprão, capira Vida louca também ama meu compadre E é pauzinho Ouça a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo tudo junto, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Enquanto a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E quando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado E aí é pãozinho E parceiro bolo catarinho Essa vai pra todos os meus amigos Amar é poder compartilhar os sentimentos E aí é pãozinho Acesse no YouTube Muta farra, qualidade e exclusividade Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Que me tinha pra sempre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de greve Agora eu tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de greve Tudo nessa vida o principal E é só sair o cara pro japonzinho Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora eu tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de greve Agora eu tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do boi e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de greve Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada meu mano bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade do sapatinho Do minha bicada sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobe É o Japãozinho, Japãozinho da cachoeira Na atividade do sapatinho Do minha bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano não tô de bobe É o Japãozinho, Japãozinho da cachoeira E eu rouca-tucá E eu rouca-tucá Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu rouca-tucá E eu rouca-tucá Em minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater Eu quero tuca na fuchuca com você Joga o tambor pro alto que eu quero bater